Não, não sobra Cosi, ei Cosi É bom, é bom, é bom, é bom, gente É bom, é bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom É bom, é bom É bom, é bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom, é bom 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 Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Oh Ah Eu vou deixar o meu fã 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 Padão Fupambeco Padão Fupambeco Eu vou deixar o meu fã 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MAMI EJ A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.